Você que me acompanha, você ouve a Rádio Vermelho, o espaço que mantém a esquerda bem informada. Está começando mais uma edição do programa Destaques do Vermelho. A edição desses destaques será um pouco diferente. Está em nossos estúdios o pesquisador e professor Laurindo Leal Filha. Lalo, seja bem-vindo à Rádio Vermelho. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui, conhecer a redação do Vermelho. A gente é que agradece. Entre os dias 12 e 17, ocorreu aqui em São Paulo a 68ª Assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa. Bom, Lalo, uma das questões levantadas durante o evento é o marco regulatório da Argentina, a famosa Lei de Médios. O que está por trás desse posicionamento da CIP e dos brasileiros que participaram dessa Assembleia? A Lei de Médios da Argentina foi uma lei amplamente discutida em instâncias acadêmicas, políticas, jurídicas e principalmente em toda a sociedade. E saiu, aprovou essa lei que deve entrar em vigor agora no dia 7 de dezembro. Qual é o ponto mais importante dessa lei? É o artigo 161 que exige e determina uma paridade entre os veículos eletrônicos de comunicação. Por que? Por onde trafegam as ondas de rádio e televisão? Trafegam por um espectro eletromagnético que é finito. Ele tem um número X de canais que podem ser oferecidos para serem usados pelos meios de comunicação. Então a oferta desses canais é feita pelo Estado. Hoje, no caso brasileiro, em vários países da América Latina, os meios comerciais praticamente ocupam todo esse espectro. Não deixam espaço para mais ninguém. No caso da Argentina, a lei determina que 30% desse espaço, 33%, seja de rádios privadas e televisões privadas. Mais 33% de públicas. E mais 33% de comunitárias. Então aí você tem o equilíbrio. Não há nenhuma nessa lei, portanto, nenhuma censura, nenhum golpe, nenhuma inibição à liberdade de expressão. Então, toda a crítica que se faz, e a CIP fez, à lei de meios argentina, é justamente por eles temerem que a partir de um determinado momento, quando a lei for implantada, eles vão ter que concorrer com ideias que não são as dele apenas. Com outras ideias que têm que conviver numa sociedade democrática. A ONU reconheceu o avanço que é essa lei de meios. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade de recomendar, principalmente as escolas de comunicação aí do Brasil todo, que se debrucem sobre essa lei. É uma lei que está baseada, eu falei no artigo 161, acho que são 166 no total. Ela está baseada nas experiências mais democráticas de comunicação existentes em todo o mundo. É quase um trabalho acadêmico que sustenta essa legislação. Seria legal se as escolas de comunicação discutissem com seus alunos essa e outras leis que estão começando a surgir na América Latina para democratizar a comunicação em nossos países.